Valeu galera, bem vindo a mais um vídeo do canal do Alan Mendes BMX A gente vai pro mundo das crianças, aqui em Jundiaí é uma pista nova Assim, já faz um tempinho, mas liberaram o BMX agora né Faz um tempinho já também, só que a gente não foi lá e ia experimentar de BMX E a gente tem que colocar 4 BMX dentro do bolzinho quadrado Vamos ver se vai caber as 4 bicicletas A dele que já tá lá dentro A do Nicolas A da Paty e a minha Então é isso Vai ser a primeira vez que eu vou nessa pista Depois de Louveira né, só que vai ser no segundo vídeo É Louveira, mas já fica É, já fica atento aí É isso Felipe, é nóis Missão do dia concluída 4 bikes Dentro do golzinho Esse aqui é seu garfo? É Vai ficar aqui fora Não, esse aí vai no meu colo Você amarra na cor e vai puxando ele pra ver se é bom mesmo Bora ver então Bora ver? Let's go Bora Nicolas Cage Aí família, chegamos no parque do mundo das crianças E veio um monte de barmanja andar de bairro O mundo das crianças Pode soltar aí, Lipe E estamos terminando de montar o bike Que a gente fez mais pouco já Primeira tric vai ser minha Primeira tric vai ser minha A hora veio do vidro Já é 4 horas da tarde E o parque aqui fecha às 5 Então, a gente só tem uma hora Eu tô vendo isso alinhado Você é louco, filho? Vamos tentar fazer um rolê aí Conhecer A pista E a primeira vez que eu vim aqui O Lipe trouxe a gente pra conhecer Tá na reta final aqui da montagem da bike E... Vamos lá Vamos ver como é que essa pista é Vamos ver o que que... Vai dar pra fazer lá Bike no jeito Partiu o rolê? Não, vamos voltar pra casa Já cansou esse sol Né? Só pra desmontar E vir e montar de novo Já cansou Mas a gente vai aproveitar essa Horinha de tempo que tem aí Olha isso aqui Você gravou isso? Eu não tava gravando, mano Ele foi fazer a curva E o que aconteceu? Escorreguei igual sabão, mano Nossa Eu fiz o drift Olha pra gente Mas também a velocidade que você desceu, mano Mano, se eu tivesse filmado Seria um estádio, mano Então eu pensei em filmar Mas vir na hora Qualquer coisa eu tô de novo, quer? Vai lá, chama Só que não Aí, família Tamo aqui na pista Do Mundo das Crianças Na cidade de Judiaí A gente tava gravando pro canal do Felipe Já fiz algumas coisas Então Confere lá O vídeo também no canal dele Que vai ficar style E agora ele me lançou um desafio Sair do gol De lá Pra carregar Nessa quarta aqui Ele vai filmar de um ângulo pro canal dele E o Nicolas Vai filmar pro meu canal de outro ângulo Fechou, Nicolas? Você acha que dá pra me fazer? Com certeza Mano, e o parque aqui é muito tarde Rapaz Ó Da hora 180 Ela tem que aprender a travada E tem um bolzinho aqui Tem essa área mais de street E tem outro bol ali Que se der tempo A gente vai fazer um rolê lá Aí então Vai dar um ronezinho aí Só pra conhecer Boa parte Boa parte Boa parte Boa parte Obrigada Dá um gás Agora Acho que daqui também Pra cadar Ah, eu acho que aí Mano, eu pensei Em um negócio maior de corda Da parte azul Tem que ir pra parede Ah, e esse parque Eu acho ainda que é mais fácil Porque a transição aqui é melhor Mas tipo assim Aqui eu vou sair Eu não vou conseguir ver É O ruim é pra gente Mas a distância é menor? Ó, vai, mano Ali, ó Aqui a câmera tá torrando Oh A linha pulou Volta, velho Opa Eita Javi É muito baixo, mano É muito, muito baixo Vai, você vai ter que rodar Uma força Força Além de ser baixa Ela é pra frente Ela vai ter que Ficar pra Pra quente E não ligar de zerar Vamos ver ali o outro voo Como é que é Bora, bora Aí, família Nós vai ali no outro voo Que daqui a boca vai fechar Vamos ver como é que é lá Se dá pra fazer alguma coisa Vem comigo Bora lá, Pat Nossa, o outro voo aqui já é mais fundo Se liga Acho que já dá pra sair mais algumas coisas Aqui eu consigo descer Será, Pat? Vou lá Dropando eu acho que dá Mas dá primeiro um drop aí Na parte mais baixa Aí, ó Nossa, se eu tivesse um dedo Não põe bem Deixa eu ver como é Vem comigo Vou pôr pra ele É tão tarde . . . O que é isso? Eu acho que dá pra você tentar o 3.000 aqui, Paty A Paty Tá aperfeiçoando o 3.000 agora Tem certos lugares que ela faz Tem certos lugares que ela não faz Vamos ver como é que vai ser A tentativa dela aqui nesse bolo Mas tenta fazer essa linha aqui, Paty Desce aqui, ó Pode ir? Pode Confiança Aí, ó Só que ali você sai Posso descer de barriga? Pode, só que daí Na minha opinião fica melhor você fazer isso Aqui, ó Fica triste pra mim Pegar um pouco desse Desse cotovela ali, ó Aí, ó Será que ela vai fazer um 3.6? Aí, moleque Vai sair esse 3.6, Paty Vai Ó, vem um pouco mais de gás E põe mais força Nossa, família O sol tá fritando Fritando mesmo Acho que nada, nada Tá 34, 35 graus Eu não tô caro pra dar curantar Mas show Parece que tá faltando hora Por causa do calor, né? Sim E nós tem que Pôr pra andar, família Que aqui meia hora já fecha a pista O parque, né? Foi, tem confiança Aí Nossa, mano Foi quase, Paty A jogadinha Eu acho que vai ficar bom pra mim Se eu acertar várias vezes aqui Pra me cancelar Um bom pequeno bom retiro Isso aí Porque é parecido, né? É, então Mas Mas é isso aí, mano Foi quase Ela quase acerta o 3.6, mano Tipo assim Ela acerta em alguns lugares Mas quando chega lá no bolo do bom retiro É muito inclinado E acaba atrapalhando ela E essa aqui Esse bolo Ela se identificou E quase acertou, mano Da hora Vamos ver se ela vai acertar agora Então chama, vai Foi Cuidado aí que ela tá vindo bem, Lipe É Vem mais um pouco pra trás Você consegue fazer alguma coisa Que já andou aqui? Eu vou mandar uma manobra Olha lá Ah, mano Se eu falar É que é difícil a pessoa aplicar Quando fala Tem que deixar processar É Se você torcer o pescoço Só mais um pouco, mano Ela fez já o 320 Falta só 40 Vira a cabeça Tipo, na maldade mesmo Pum Olha pro lado Você vai acertar Certeza Foi, foi, Paty Confiança Foi Mano, chega ela tá pingando Mas foi Olha pra trás Ah Essa você Deixou sair muito Pra depois querer Fazer o giro Ela tá olhando E quando chega no 180 Ela para de olhar É, ela fica Com a cabeça reta com a bicicleta É, essa aqui é a coisa Que eu tinha dificuldade Muito quando eu vou fazer o 360 Sim Eu tenho dificuldade no 360 Mas o pescoço não é mais a dificuldade Agora eu tô em outra dificuldade Eu evoluo Vai, Paty Confiança Dá uma descansada aí Deixa o Saturou Saturou É, dá uma respirada aí Pra menos de um minuto Então por isso eu vou humilhar o Alan No próprio canal dele Alan Bora ver Eu vou fazer uma manobra de falar Eu acho que você é incapaz De fazer na sua bike Bora ver Você é incapaz Bora ver Não, bora ver Qual que é Não vou falar qual que é Vou fazer Ele falou que vai fazer uma manobra Não quis falar qual é a manobra Mas ele falou que Juro que Eu não consigo fazer Cara, não quer ir pro outro lado ali? E aí, pai Deu uma respirada? Vai fazer agora? É isso Olha o Nicolas ali treinando a linha dele Dá um salve, Nicolas Foi Só bora Eu encostei, mas não foi legal Pegou, não pegue Peguei, não pegue Você não faz na sua Você não tem pegue Mas eu pego ali Não, não tiver Ué, não tem Como você vai fazer essa manobra da vela sua? Não consegue Humilhado Humilhado Eu vou fazer Eu vou fazer uma bike da Paty Eu faço Bora ver se a Paty é doida mesmo Triscar na PEG, Paty Não Tenta o 3-6 Bora ver Depois você tenta essa aí Vou tentar o 3-6 também Bora ver Já vai na bota lá Do lipe lá Ok, eu tenho que sair assim Eita Meu Deus do céu A jogada é boa Que que é isso? Vai, Paty Ah, já abroxei Não, você tá saindo errado Aquele primeiro Quando você chegou aqui Ela fez certo, mano Fez Vai mais de boa, Paty Eu estranhei esse lançamento Aí, ó Faltam 5 minutos só pra fechar o parque E a Paty Quase acerta o 3-6 Paty Acerta o 3-6 Paty, você consegue Só vai Foi Confiança Aí, mano Aí, mano Ó Mano, se você Paty, se você, tipo Não parar a cabeça Você faz Porque Você tá parando a cabeça ali Quando Tá passando 180 Por 3-6 Aí você Para a cabeça E para o giro Se quando tiver No 180 Você continuar a cabeça Aqui, ó 180 E você, ó Continuar a cabeça Tem Você vai fazer, mano De boa Tenta mais um aí Você vai fazer agora Isso Faz isso Representa Foi Nossa, mano Aí Nossa, mano Aí Aí Fez Eu contei Com certeza Valeu Valeu Sem dúvida Sem dúvida Valeu, Paty Parabéns Parabéns, mano Ó o tanto de mancha Do pneu da Paty Tentando 3-6 Mas o que ela acertou Valeu, família Parabéns mais uma vez E tem que focar, mano Nesse 3-6 Para aperfeiçoar Feio Tá gravando pro seu? Tô Eu ia falar pro meu Que todo vídeo Eu vou ter que mandar um barro agora Para voltar Pegar o jeito Sim Só queria mandar o barro Só que agora fechou Sacanagem pegar Não, é melhor a gente não desrespeitar Que a gente ficar queimado aqui No parque é foda Mas A gente vai pra outro parque agora Que é em Louveira, né E a gente vai Fazer outro vídeo lá Então é só acompanhar O próximo vídeo, família Vou terminar esse Tchau Tchau Valeu, Felipe Partiu então Vamos pro próximo rolê Que vai ser em Louveira Eu vou finalizar esse vídeo Por aqui, família O vídeo foi bem style O rolê foi bem rápido, né Felipe Foi triste É, cadê o meu celular? Tá dentro da minha bolsa Ah tá, então tá bom Eu confio em você Tá aqui, então Vamos chegar no carro Se a gente tiver lá A gente sai no soco É, então É isso, família Vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Parabéns aí Parte pelo 3x6 Continua focado aí Que você tem que aperfeiçoar Esse 3x6 Pra chegar em qualquer lugar Qualquer pista e fazer Então A gente se vê no próximo, família Valeu Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí